Vamos falar hoje sobre a programação da Festa do Trabalhador na cidade de Turmalina e Minas Novas. Vamos começar falando da cidade de Turmalina, que já divulgou oficialmente a programação da festa em comemoração ao Dia do Trabalhador, que será realizada no dia 1º de maio. Para marcar a data aí na cidade, teremos uma programação especial com diversas atrações. A partir das 10 horas, a Feira da Cidadania oferecerá produtos artesanais, gastronômicos e serviços à comunidade. Já às 11h30, a tradicional calvagada dos trabalhadores na praça dará início às festividades, seguida de pronunciamentos oficiais e os sorteios de brindes ao meio-dia. Na sequência, um delicioso almoço com churrasco será servido a partir das 12h30, em dia e meia, animando assim o público para a maratona de shows que começa às 13h com a dupla Mistura Sertaneja. Já às 16h, o cantor Nilson Laje sobe ao palco com seu repertório de sucessos. O agito continuará às 18h30 com a dupla Rick e Ricardo. E para fechar aí a noite com chave de ouro, Ferinha do Forró promete muita animação a partir das 21h. Fiquem ligados aí. Agora vamos falar aí da programação da Festa do Trabalhador da cidade de Minas Novas. Vamos para lá, Minas Novas. Vamos agora, né? Nessa programação, isso é a terceira edição da Festa do Trabalhador de Minas Novas, que será realizada no dia 4 de maio, no Parque de Exposições da cidade, com a programação imperdível. A partir das 18h30, a festa começa com o show de Ferinha do Forró. Já às 20h, a animação continua com o pisada do forró. Às 22h, sobe ao palco o renomado cantor Amado Batista. Isso mesmo, Amado Batista. Para encerrar aí as festas, às meia-noite, a animação fica por conta do De Juan. Para todos aí os moradores da cidade de Minas Novas, a entrada é gratuita. Basta ali apresentar um documento com identidade que comprove a residência na cidade. Não perca essa oportunidade lá de celebrar o dia, o grande dia ser o dia do trabalhador. E ainda com grande estilo. Se você é morador de Minas Novas, não perca então essa oportunidade. Participe da Festa do Trabalhador e curte uma noite de música, dança e muita alegria.